Hoje nós vamos conversar sobre as leituras do último mês e as leituras que eu pretendo fazer no mês de julho. Oi, gente! Aqui é a Gláucia e hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram as leituras que eu fiz durante o mês de junho e quais são os livros que eu incluí pra minha tibia de julho. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, eu vou convidar você que ainda não é inscrita aqui no canal a se inscrever e ativar o sininho pra receber notificações de próximos vídeos. Deixa aqui também seu like, que isso ajuda muito aqui na entrega do meu trabalho e compartilha esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo. Eu vou começar falando de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Branté, que foi uma história que me surpreendeu muito no mês de junho. Eu fiz leitura coletiva desse livro no meu projeto Expandindo o Crepúsculo, onde eu leio todos os livros que a Bela Swan citou ou leu durante a saga, né? Eu faço esse projeto com o Donnie, a gente já tá aqui na quarta leitura. Esse mês a gente vai ler Agnes Grey. E eu fui ler essa obra com uma ideia um pouco equivocada. Eu tinha uma ideia bem diferente de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu conheci essa história através do Crepúsculo, né? Tentei ler essa obra 10 anos atrás. E ela não fluiu. Acho que porque eu era uma leitora ainda muito recente e clássicos pra mim ainda era uma coisa muito diferente. Então, na época não fluiu pra mim, aí tentei agora. E em junho fluiu, que foi uma maravilha. Eu adorei esse livro. Embora não soubesse como ele tinha uma carga emocional bem pesada. Aqui, além da história de amor de Radcliffe e Catherine, né? Que é uma história que tem muito ódio também. Nós temos muita vingança, muita mágoa, muitos sentimentos pesados. Então, é uma leitura muito diferente. Ela tem uma narrativa muito no passado também, que era uma coisa que eu não esperava. Mas foi uma obra que me deixou, assim, presa. Desde a primeira página, interessada, tentando entender como iria se desenvolver, qual seria o destino desses personagens. Não é fácil ler os sentimentos que esses personagens têm, né? Muitos são odiosos. Alguns eu fiquei morrendo de pena. Alguns eu entendi, não todos. Mas foi uma obra que eu gostei bastante. Super indico pra quem gosta de clássico ou pra quem quer tentar ler clássico. Indico também que leia nessa edição aqui. Que é uma edição com uma tradução que eu gostei bastante. Eu mostrei lá no meu Instagram que esse livro tem uma lombada solta, né? E eu li mais no e-book. E eu usei o livro mais pra mostrar pra vocês mesmo aqui em alguns outros vídeos, né? Que eu faria leitura coletiva, enfim. Que era uma obra que eu queria ler. E essa lombada acabou soltando. E eu colei ela aqui de volta, tá? Colei de volta. E deu tudo certo. Eu tá presinha aqui de novo. Eu guardava em pé na estante. E eu ouvi dizer que é bom guardar deitadinha, assim, pra essa lombada não soltar de novo. Então fica aí minhas dicas e minhas observações sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Gostei bastante. Foi um queridinho no mês de junho. Outra obra que me surpreendeu muito em junho, não só me surpreendeu, como me encantou, me emocionou e me deixou com o coração quentinho, foi O Segredo da Livraria de Paris, da Lili Guarham. Esse livro foi a leitura coletiva de junho lá do Clube Mais Que Livros, que é o meu clube de livros que fica lá no Catarse. O link fica aqui embaixo pra quem quiser participar, conhecer, apoiar meu trabalho e estar mais pertinho de mim e de outros leitores. Lá no clube funciona assim, todo mês os membros indicam quais são os livros que eles querem ler em coletivo, né? E a gente vota nesses livros e o livro que tiver mais votos, obviamente, é a nossa escolha do mês. E eu fiquei muito feliz quando esse livro ganhou, porque é uma obra que eu quero ler já faz algum tempo. É um livro bem fininho, ele tem 206 páginas, então é rapidinho de ler. Tem uma temática que é interessante, né? Temos aqui uma livraria e ele tem como pano de fundo aí Paris. Temos a Segunda Guerra aqui acontecendo, em alguns flashbacks da história, né? E a gente vai conhecer a Valerie, que tinha 3 anos quando foi levada de Paris pra Londres por conta dessa Segunda Guerra que aconteceu e por conta do que ela fez ali, tanto com o país como com a família dela. Só que a Valerie cresce, ela tem essa necessidade de conhecer mais da família dela. Ela foi enviada pra morar com uma prima distante e ela não sabe sobre a mãe, ela não sabe sobre a família dela. Até que ela descobre que ela tem um avô vivo ainda e ela fica muito curiosa, ela quer muito encontrar esse avô e ela decide se candidatar pra uma vaga na livraria do avô dela com um nome diferente, né? Pra ele não reconhecê-la porque ela acha que ele não quer saber dela, mas ela quer muito ficar pertinho dele e entender mais sobre a origem dela, sobre os motivos que levaram ele, né? A mãe, dar ela pra uma prima e não querer mais procurá-la. Quando ela chega nessa livraria, ela vai conhecer o Vicente do Ponte, que é o avô dela e olha que personagem maravilhoso. Ele é ranzinza, né? Mas ele tem um jeitinho todo peculiar e ele critica os clientes, as escolhas literárias dos clientes dele e isso acaba afastando algumas pessoas da livraria porque as pessoas ficam com medo da escolha delas porque ele critica mesmo, ele quer que leia determinado livro, então ele bota alguns livros que ele não considera que são tão bons assim, em prateleiras distantes, não dá destaque, né? Pra esses livros. E quando a Valerie chega lá, ela vai mudando a história também dessa livraria, vai mudando a história da vida do avô e é muito gostoso acompanhar como isso vai acontecendo. A autora conseguiu trazer aqui uma narrativa muito envolvente, né? Esses flashbacks deixam a gente muito presa na história pra entender o que aconteceu quando ela era mais nova, como foi essa segunda guerra, quais foram as sequelas, né? Físicas e emocionais que ficaram ali na família dela, né? Que fizeram esse avô dar ela pra uma outra pessoa e não procurá-la mais. Apesar dessa não ter sido uma obra que eu favoritei, foi uma obra que entrou sim pros meus queridinhos, foi unânime também durante a leitura coletiva lá no clube, todo mundo gostou muito dessa história, todo mundo ficou aí encantada com Vicente do Ponte, esse senhorzinho Ranzinza, que ganhou o nosso coração. E também é interessante acompanhar a história da Valerie, como ela faz mudar tanto o destino dela como o destino do avô. É um livro que eu gostei bastante e com certeza eu quero ler outras obras da autora, porque eu acho que todas têm aí um potencial pra se tornarem grandes queridinhas. Junho também foi o mês de sair da zona de conforto por aqui, isso aconteceu com Santos e Guerreiro, do autor Diogo Temporim. Essa aqui é a obra de estreia do autor e ele me convidou pra fazer a leitura e eu fiquei muito feliz, porque o Diogo traz aqui um tema que eu não sabia nada sobre, então é uma história que me acrescentou. Aqui a história se passa no Japão e vai abordar a rebelião de Shimabara. Pra quem não sabe, essa rebelião foi uma revolta de samurais e camponeses cristãos contra o governo do Kanto Kugawa, que ocorreu ali no período de 1637 e 1638. Nessa obra nós vamos conhecer o Benjamin, que é um jesuíta estrangeiro, e o Kenjiro, que é um homem que acabou de perder sua posição de samurai. O Kenjiro vai ser contratado pra proteger habitantes de um vilarejo que tá sendo constantemente atacado, mas ele não vai ter muito sucesso, não. Além de trazer um enredo rico em termos de cultura e nos ambientar em meio aos conflitos sociais e religiosos que aconteceram nesse período tão histórico no Japão, né, durante a revolta de Shimabara, o autor também fala sobre amizade, sobre fé, sobre compaixão, principalmente quando a gente acompanha a amizade conturbada entre Kenjiro e o jesuíta. Como eu falei pra vocês, eu pouco sabia sobre essa revolta de Shimabara, né, sobre essa perseguição religiosa que envolveu mais de 40 mil pessoas. Então esse foi um livro que me acrescentou muito, né, que me fez entender mais sobre isso. A escrita do Diogo é bem detalhista, né, então apesar de ser um livro fininho, é uma obra pra ler com mais calma, pra entender mais sobre. Outra coisa que eu gostei foi como o autor conseguiu criar contrastes de personalidades entre seus personagens, né, como ele fala sobre amor, sobre coragem, sobre perseverança e sobre fé. O livro tá disponível lá no Kingdom Lintas, vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser dar uma olhadinha, né, pra quem quiser fazer essa leitura, e ele tá disponível também no formato físico. Depois do Stephen King foi outra leitura que eu fiz no mês de junho, e esse livro é bem curtinho, então ele é relativamente rápido de ler. Aqui nós vamos conhecer o James Cuckling, que não é uma criança normal, ele vê gente morta, assim, igual aquele menininho lá do sexto sentido daquele filme, que a gente já tá cansado de ver. Então, o engraçado é que o próprio autor faz menção ao filme aqui no livro, porque realmente é impossível não associar o filme com o livro, porque tem muitas cenas aqui que são bem parecidas. A diferença aqui é que o James acaba usando a habilidade dele pra desvendar alguns mistérios, não porque ele queira, mas porque ele acaba precisando aí durante o desenrolar da trama, principalmente pra ajudar a mãe dele. Falando em mãe, a mãe do James é uma mãe que eu gostei bastante, ela é corajosa, ela é decidida, ela é independente, e ela é aquele estilo de mãe leoa que protege a sua cria, custa o que custar, é exatamente isso que ela faz aqui com o James, com exceções de alguns momentos que ela precisa botar ele ali na linha de fogo, sabe, por motivos que eu acho que são necessários. Mas é uma personagem, assim, muito forte, muito decidida, que eu gostei bastante. Gostei também da forma como o King conseguiu trazer representatividade pra essa história, de como ele foi criando aí o mistério. O final, infelizmente, não foi uma coisa que eu gostei tanto. Acho que quem leu vai entender porquê, achei que foi bem desnecessário aquele final. Não foi uma obra que virou minha queridinha, mas é uma obra que eu indico sim, indico principalmente pra quem quer começar a ler o autor, porque é um livro fácil de ler e rápido também, e que com certeza prende a nossa atenção. Outro clássico que eu dei uma segunda chance no mês de junho foi a entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Diferente de O Morro dos Ventos e o Ivães, que eu tentei ler lá uns 10 anos atrás, esse aqui eu comecei a ler, acho que em novembro. Eu li aproximadamente umas 70 páginas e não tava fluindo a história pra mim, eu não tava conseguindo me conectar tanto com a história como com a escrita da autora. Achei que inclusive Anne Rice não era pra mim. E por incrível que pareça, eu comecei desde o início essa história agora em junho, e eu li acho que no máximo em três dias, fluiu, que foi uma maravilha. Eu consegui me envolver na história completamente, eu já vi o filme diversas vezes, mas eu ainda não tinha lido a obra. E pra quem não conhece, aqui nós temos uma entrevista acontecendo, um repórter entrevistando um vampiro, e esse vampiro vai contando desde a vida dele humana até quando aconteceu a transformação dele em vampiro, e como foi a vida dele desde então. Pelo que eu andei pesquisando sobre essa obra, ela foi escrita num período em que a Anne Rice estava de luto por conta da sua filha. E ela trouxe muitos sentimentos aqui pra esta história, sentimentos que eu acho que tinha muito a ver com o momento que ela tava passando, porque aqui nós temos muito sobre finitude, sobre imortalidade, sobre o que nós faríamos se fôssemos imortais, né? Se tivéssemos vida eterna, será que nossa essência permaneceria? Será que nós conseguiríamos nos adaptar com a passagem do tempo, né? Das décadas, dos costumes? Fica aí o questionamento, né? Outro ponto interessante que vale muito a pena ser mencionado, já que estamos falando de uma obra que foi escrita em 1976, é que Anne Rice era uma autora já muito à frente do seu tempo. Principalmente quando falamos de amor. O amor que nós vemos aqui entre os vampiros da Anne Rice é um amor livre. Eles não são atraídos por gênero, são atraídos por coisas diferentes, como inteligência, sagacidade, companheirismo. Então achei muito interessante a autora trazer isso pra essa obra e também essas questões sobre imortalidade, sobre finitude, sobre o valor da vida. É um livro que me surpreendeu muito, que virou um favorito, um queridinho, e certamente eu quero ler a versão do Lestat também, né? Porque aqui nós temos só a versão do Lou, da história, e acho que ele romantiza um pouco as coisas em alguns momentos aqui, acho que ele não é um narrador muito confiável. Então quero ler a versão do Lestat em breve e espero amar tanto quanto eu amei essa obra aqui. Em junho eu tive também a oportunidade de ler As Alegrias da Maternidade, da Bush e Emeseta. Foi meu primeiro contato com a escrita dessa autora e eu fiquei completamente fascinada com a escrita, com o tema que ela traz, e principalmente com esse título desse livro que acaba sendo uma ironia em relação a toda a história que a autora traz nesse livro. Essa história nós vamos conhecer a Noego, que é uma mulher nigeriana, filha de um grande líder de uma tribo de Ibuza. A Noego vai ser enviada pra Lagos, que tem aí uma cultura completamente diferente do que ela tá acostumada e ela vai ser entregue pra um homem que ela nunca viu pra se casar, gerar filhos e se tornar digna, tanto pra tribo dela como pro marido dela. O mais doloroso nessa história é que por conta dos costumes, por conta dos ensinamentos que a Noego tem, ela também acredita que apenas sendo mãe ela vai ser uma mulher completa, apenas sendo mãe ela vai ser digna da família dela, da tribo dela, pro marido dela, apenas sendo mãe ela vai ser mulher. Então, é uma obra que mexe muito com a gente, principalmente com nós mulheres, é uma obra que nos faz refletir muito sobre o papel da mulher na sociedade, sobre as cobranças que a sociedade impõe sobre a gente e sobre a romantização também da maternidade, porque essa personagem sofre do início ao fim por ser mãe, sofre em condições precárias, sofre na tratativa com o marido, sabe? Com o pai. E é um livro que é doloroso mesmo, é um livro que é impactante, mas é um livro que, assim, eu super indico pra todo mundo ler, principalmente pra quem é mulher. Eu disse pra vocês, eu li a obra no Kindle e também escutei ela no Spotify, e a primeira coisa que eu pensei enquanto li essa obra é que eu preciso ter essa edição física, eu preciso ler mais livros dessa mulher, eu preciso entender mais sobre esses costumes, preciso conhecer mais sobre o que a Buxi Emesteta tem pra trazer pra gente, acho que ela tem o potencial de virar uma das minhas autoras queridinhas, a obra dela me impactou, assim, de uma forma diferente, sabe? E o final desse livro me deixou, assim, dilacerada, emocionada, não no bom sentido, mas é um livro que causa mesmo impacto e que é muito necessário. Amiga Imaginário foi outra obra que eu comecei a ler em junho, acabei deixando pra ler mais no finalzinho do mês, então não concluí a tempo de fechar o mês, vou concluir agora em julho, mas falta bem pouquinho, e inclusive vai ter live falando sobre esse livro no sábado, junto lá com a Anamanita, nós vamos falar sobre essa obra com spoiler, junto com vocês, às 16 horas, então anotem aí na agenda, que a gente vai conversar muito sobre essa obra, então vou deixar pra falar sobre ele durante a live, tá? E nas leituras do mês de julho. Outra leitura que eu comecei em junho e ainda não concluí, vou concluir aí nos próximos dias, A Beleza Perdida, da Amy Armand, esse livro foi escolhido pra LC da Sofrência, de junho, que eu faço lá com o Donny, e todo mundo que tá ali nessa obra com a gente tá ficando apaixonado, encantado, e eu tô louca pra terminar a leitura, pra saber também qual vai ser meu veredito sobre esse livro. Aqui nós temos uma releitura, né, mais atual de A Bela e a Fera, eu gosto muito de releituras, acho que eu vou gostar muito dessa obra, li bem pouquinho até o momento, então eu não tenho muito o que falar sobre esse livro ainda, mas em breve eu conto pra vocês aí nas leituras de julho também. Na minha tibia de julho, nós temos Agnes Gray, da Amy Bronte, que é leitura coletiva da LC Escondido no Crepúsculo, que eu faço com o Donny, decidimos que leremos mais das irmãs Bronte, nesse projeto, então esse mês é Agnes Gray, e no próximo mês vai ser Jane Eyre, vou deixar até aqui o link desse grupo aqui, pra quem quiser participar, pra quem quiser ler com a gente, e pra quem quiser participar do próximo grupo também, tá? Todo mundo que tá lendo esse livro, muita gente já terminou assim em um, dois dias, é uma leitura muito rapidinha, é mais um livro que tem lombada solta, então nós temos que ter cuidado pra fazer essa leitura, e eu tô muito curiosa pra saber o que eu vou achar da escrita da Anne, né, porque eu já gostei muito de Morro dos Ventos Vivantes, então tô curiosa pra conhecer a escrita da Anne, mas pelo que eu tô vendo lá no grupo de WhatsApp, o povo tá gostando bastante, eu acho que eu vou gostar também. De olho nela também está na minha TBA de julho, ele tava na TBA de junho, mas como ele é uma LC extra lá do Clube Mais Que Livres, a gente acabou jogando essa leitura mais pro finalzinho do mês, e pra continuar em julho. E o debate dele vai ser no dia 18, eu já falei inúmeras vezes desse livro por aqui, sobre a narrativa diferentona que ele tem, né, sobre a sua personagem que é fora dos padrões, sobre termos um reality show aqui acontecendo, então acho que é uma história que eu vou gostar bastante. Os membros do clube estão adorando, falando que é muito fluido, falando que é um chiquilite muito gostosinho de ler, então acho que é uma história que eu vou gostar muito, e em breve eu conto também o que eu achei dessa obra aqui pra vocês. Marça em Estrela, da Erin Morgenstern, é outra obra que eu tô louca, alucinada pra ler logo, então já incluí na minha TBA de julho, eu nunca li nada dessa autora, mas sei que ela tem O Circo da Noite lançado aqui também, que é uma outra obra que falam super bem, então vai ser meu primeiro contato com a escrita dela, espero que eu goste bastante, eu pretendo ler essa obra lá na roxinha, e ir conversando com vocês sobre, pra quem ainda não me segue na roxinha, vou deixar o link aqui embaixo, vai lá me seguir também, que eu tô fazendo sempre sprint de leitura por lá, conversando com vocês, então vai ser muito legal a gente ler e falar sobre esse livro juntos. Aqui nós vamos conhecer o Zachary Esvar Haylens, que descobre um misterioso livro escondido na biblioteca de sua universidade, isso leva a uma busca como nenhuma outra, em meio às suas inebriantes narrativas sobre prisioneiros apaixonados e cidades perdidas, ele se depara com algo impossível, uma história de sua própria infância. Parece muito interessante, né gente? E eu tô mostrando esse livro aqui pra vocês antes do vídeo de unboxing, porque eu não resisti, achei essa edição maravilhosa, e acho que é um livro que tem potencial pra virar aí um queridinho pra mim, então vamos ver, em breve a gente conversa mais sobre essa obra aqui, tá? Daisy Jones e The Six foi o livro escolhido pra leitura coletiva do mês lá no Clube Mais Que Livros, e eu fiquei surpresa e ao mesmo tempo feliz quando os membros escolheram esse livro, porque é um dos meus queridinhos da autora, já ranqueei os livros dela aqui, vou deixar até aqui no cartes pra quem quiser conferir, mas é uma obra que eu realmente amo muito, que tem uma narrativa muito diferentona, que me prendeu assim do início ao fim, que me deixou com aquela sensação de que esses personagens existem, tô louca pra ver a série que vai sair pela Amazon Prime, e outra coisa é ver a reação dos membros lendo essa obra, eles estão amando, se apaixonando ainda mais, e eu tô muito feliz com isso, a leitura vai acontecer aí até o dia 21, com o debate na próxima semana, então quem quiser participar do clube, quem quiser ler com a gente esse livro aqui também, corre lá no Catarse, escolhe sua assinatura e vem fazer parte do clube. E esse mês nós teremos também a LCE Extra lá no Clube Mais Que Livros, geralmente a LCE Extra acontece mais pro finalzinho do mês e ela pega o início do outro mês, então vai ser entre julho e agosto, e o livro escolhido pelos membros foi o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que veio inclusive no Intrínsecos, com aquela raposinha, esse é um livro que traz aí senhorzinhos desvendando crimes, pelo que eu entendi, não dei muita olhada na sinopse, né, porque eu queria me surpreender, mas eu sei que tem amigas que já leram que amaram muito, então tô muito curiosa pra ler esse livro com os membros, e se você quer ler também, vem fazer parte do clube e vem ler com a gente e debater sobre esse livro. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar quais foram as leituras que eu fiz no mês de junho e quais são as leituras que eu pretendo fazer no mês de julho. Me conta aí o que tem na tibia de vocês desse mês, se tem algum livro em comum, o que vocês querem ler, e se tem algum livro aqui que eu mostrei e vocês já leram também, gostaram bastante, vamos conversar. Lembrando que os livros que eu mostrei aqui estão disponíveis lá na Amazon, e se você quiser adquirir, não deixe de usar meu link, que isso ajuda muito com a manutenção aqui do canal, porque eu ganho uma pequena comissão quando vocês compram pelo meu link, e isso não interfere nada na compra de vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo, e se inscreva aqui no canal também pra receber notificações de próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijinho pra vocês, um beijinho pra todos os membros do Clube Mais Que Livros, e a gente se vê num próximo vídeo. e a gente se vê Obrigado.